Pastel de Belém Ingredientes Dois pacotes de massa folhada pronta, ou caseira. Uma xícara de chá de açúcar. Dois terços de xícara de chá de água. Dois paus de canela. Casca de meio limão. Um colher de sopa, rasa, de amido de milho. Duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Um e meia xícara de chá de leite. Seis gemas. Preparo. Reúna todos os ingredientes. Em uma panela, misture o açúcar, água, canela e cascas de limão. Leve para o fogo e espere ferver. Quando levantar fervura, deixe mais um minuto e retire do fogo. Reserve na geladeira por 30 minutos ou até esfriar. Coe a calda e reserve. Noutra panela, coloque o amido de milho, farinha de trigo e uma xícara de leite. Misture tudo até os ingredientes secos dissolverem e, então, acrescente meia xícara restante de leite. Leve para o fogo médio e mexa constantemente até o creme engrossar. Quando estiver com uma consistência lisa, retire do fogo e continue mexendo, até esfriar. Adicione, gradualmente, a calda de açúcar com canela e misture bem. Com o auxílio de uma peneira, acrescente as gemas e mexa até incorporar. Retire a massa folhada pronta do freezer 30 minutos antes do preparo. Comece a enrolar a massa a partir da lateral. Corte em 12 pedaços iguais, passando a faca com delicadeza, cuidando para não amassar. Em uma massa de 24 centímetros, cada rolinho terá cerca de 2 centímetros. Humidifique os pedacinhos com água fria e ajeite-os em formas de empadinha número 4 ou de cupcake, esticando com os dedos para ficarem bem finas e espalhadas nas forminhas, do meio para as bordas. Despeje o recheio nas massinhas até atingir 3 quartos da forminha. Cuide para não encher demais, pois a massa cresce e o recheio sobe, correndo o risco de vazar. Disponha as formas em uma assadeira grande e leve ao forno pré-aquecido na temperatura máxima, 250 graus Celsius, 280 graus Celsius ou 300 graus Celsius, por cerca de 15 minutos. Espere esfriar e desenforme. Agora é só servir. Bom apetite! Música Música Música